Oi pessoal, eu sou a Clara e esse é o canal Clara e Seus Amigos! Nos últimos vídeos, vocês viram que fizemos as três cores do Brasil com o slime. A azul, a verde e a amarela. Então no vídeo de hoje, vamos tentar fazer a bandeira do Brasil. Será que a gente vai conseguir? Espero que sim! Então antes de começar, deixa o seu like aí. Como vocês sabem, vamos começar com a verde. Vou tentar dar um retângulo aqui. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês acharam? Para mais vídeos como esse de slime, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.